Eu acho que é curioso o seguinte, um ponto que é muito interessante para o Flamengo, eu acho isso bom, tá, gente? Não é uma queixa, não. Eu acho isso muito bom. O Flamengo, vencer o Clássico, mas para o Flamengo, não basta vencer. Tem que jogar bem. Tem que apresentar progresso, tem que apresentar evolução. Muitos times, quando vencem o Clássico, ninguém quer saber se jogou bem, se jogou mal, se jogou reativo, como é que jogou. Ah, mas o Vasco é muito mais trato. Sim, por isso mesmo, também. Então, esse nível de cobrança eu acho que é muito importante. E eu acho que o Paulo Souza precisa, de fato, começar a tomar algumas decisões. É chegado o momento de definir qual é a espinha dorsal do seu time, quais são os jogadores fundamentais e de que maneira o time vai caminhar. Ele está tentando mudanças que são bem profundas na forma de jogar. Eu acho que isso é necessário, o Flamengo tem que encontrar outros meios de se comportar, não pode ser refeito de uma forma de jogar, mas existem vários probleminhas ali para serem corrigidos.